Você vai ver agora uma reportagem especial que mostra como a pobreza se manifesta na maior economia do mundo, os Estados Unidos. O que significa ser pobre nos Estados Unidos? Trabalhar 60, 80 horas por semana e ainda assim viver com limitações. É um tema importante para entender a realidade estadunidense. O que um sistema nos impõe? Você só é pobre se mora na rua. Não é pobre se tem dinheiro para pagar um aluguel. Não importa que sua casa esteja um desastre, caindo aos pedaços, mas você tem uma casa. E o sistema põe na sua cabeça que você já não é pobre. E isso não é certo. Raquel chegou há 11 anos aos Estados Unidos e Armando há 5. Eles trabalham como voluntários em uma organização criada por pobres e para pobres. As constantes violações dos direitos trabalhistas obrigaram que se organizassem para lutar, pelo menos pelo pagamento de um salário justo. Eu pensava que a minha vida ia mudar, meu salário ia aumentar. Eu ia poder economizar, o que não podia fazer lá no meu país. Mas quando eu cheguei aqui, me deparei com a realidade. Difícil porque é igual. Trabalhei por muito tempo para muitas pessoas e não me pagaram. Infelizmente, passaram uns anos e não podemos. Pela experiência que eu tenho, não posso seguir adiante. Porque eu preciso ter dois ou três trabalhos para ajudar a minha família e para viver nos Estados Unidos. E aqui igualmente, para estar vivendo nos Estados Unidos. A experiência dos dois tem sido marcada pelo maltrato, discriminação e um salário abaixo do mínimo, sem plano de saúde. No nosso caso, o capitalismo destroçou as nossas vidas, as nossas famílias, porque não podemos crescer. Não podemos viver dignamente como seres humanos, estando em um país onde a economia se manteve por décadas. Em um país onde a tecnologia está avançada. Em um país vanguarda no mundo e líder. Mas que abriga tantos pobres. Em questões econômicas, mas albergue tantos pobres. Luiz afirma que neste país não é prioridade criar políticas para a redução da pobreza de mais de 43 milhões de pessoas. Você não decide ser pobre? Vão te dizer que não. Você quis nascer pobre? Vão te dizer que não. Mas existe um sistema político, social e econômico que nos mantém nesta opressão. Existem os poderes políticos que não estão interessados em acabar com a pobreza, porque estão controlados por corporações. O número de pobres subiu a nível mais alto desde os anos 60, segundo o último censo. Aurora Samperi, Telesur, Baltimore, Estados Unidos.